Você sabia que com pequenas economias, seu filho pode conquistar grandes sonhos? Com a poupança Kids do Cicobi Credivar a cada 200 reais depositados, seu filho ganha um cofrinho personalizado e a chance de realizar ainda mais no futuro. Abra a conta do seu filho pelo app Cicobi, internet banking ou visite uma agência do Cicobi Credivar. Com o tempo, cada pequena economia se transforma em grandes conquistas. Ajude seu pequeno a sonhar grande. A poupança Kids é o primeiro passo para um futuro brilhante.